Música Estamos em Antônio Carlos Cheguei ontem a noite aqui Já estava escurecendo E aí terminei de descarregar a cor 15 horas e 34 minutos 32 graus Agora de Antônio Carlos Vamos ali para Viguaçu Um abraço a vocês De novo E bora lá Mostrar de novo aqui A chácara A saída de Antônio Carlos E lá para dentro da cidade não deu para ir Não tem nenhuma coisa lá para carregar ou para descarregar Então não tem jeito de passar por lá 15 horas e 35 minutos 31 graus Está quente aqui A placa aí Volte logo Senhora que der a volta Agora vazio é mais tranquilo de passar nessas curvas Mostrei a vinda Mostrei a vinda Para Antônio Carlos Agora mostrar a saída de Antônio Carlos A estrada é bem movimentada Sem acostamento E aí E aí E aí Vamos lá. E tem comércio aqui no caminho também, além de chácaras pra lazer, chácaras pra morar mesmo. Porque a cidade é bem pertinho, dá pra morar aqui na chácara, tem cada casa boa aqui. Mas tranquilão, né? Praticamente dentro da cidade. Consegui passar esse trator aí. Não é fácil pela estrada, do jeito que é. Movimentado, cheio de curva, ainda bem que deu espaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses terrenos aqui, se às vezes for para vender, vai encher mais de casa Então, vamos lá Tchau, tchau. Badaria, bairro já. BR-101. Aqui é o loteamento Santa Catarina, bairro de Biguaçu. Vamos agora no sentido Biguaçu, Curitiba. Bastante plaquinha, Biguaçu, Florianópolis. Bairro de Biguaçu. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gruta Nossa Senhora do Guadalupe Deve faltar 5km para sair lá na BR que está marcando ali o quilômetro 5 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Aí. As casas bem na beirinha. Na janela, já... Olha os barcos ali. Não sei se conseguiu ver o barco aí. Se pular da janela, cai na água. Toda a fielinha aqui, né? Isso é rodoviária Toda a fielinha Balneário de São Miguel, em torno a 500 metros Balneário de São Miguel aí também, as casas, tudo na beirinha do mar O quintal da casa é o mar Já pensou? Olha, não sei se deu pra ver aí Olha aí Vamos lá. 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 Vamos lá.